Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre declaração de imposto de renda do ano 2020 para 2021 com o contador Luciano, na qual tirará muitas dúvidas as suas informações. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, o contador Luciano, ele tem uma contabilidade aí, o cara é crânio, uma empresa muito forte aí de contabilidade, vou deixar aqui o link o contato deles da contabilidade para vocês, caso queira tirar alguma dúvida, pegar algumas informações a mais, eles estarão à disposição de vocês para ajudá-los também a fazer a sua declaração de imposto de renda, tá? Caso assim você ache interessante que eles façam a de vocês. Ele é o mesmo contador desse senhorito aqui ó, o Clóvis Juliano Júnior e também do nosso canal aqui, nossa contabilidade é feita por ele também, então achamos interessante que eles participassem aqui desse evento, né? Eu achei interessante tirar algumas dúvidas. O Luciano fez uma gravação para a gente com algumas perguntas que eu fiz para ele e assim ele respondeu de forma sucinta e inteligente, baseado às suas colocações. Diante disso, caso ainda exista alguma dúvida e vocês queiram, após a sua gravação, a sua fala aqui no canal, ainda persiste dúvidas, vocês podem tirar dúvidas com ele através do e-mail e telefone que o canal vai disponibilizar aqui embaixo do vídeo. Ele deixou um link também onde tem todas as informações do que pode, do que deve fazer a contribuição junto ao imposto de renda, fiscal, cadastro e também deixou aqui a agenda de obrigações, bem como seus telefones para contato. Tá certo? Então nesse link que vai ficar aqui embaixo do vídeo, vocês podem tirar todas as dúvidas com esse link que ele deixou. Se mesmo assim, o que ele deixou aqui ainda persiste dúvidas, você pode chamar. Se tiver aqui a informação, não vale a pena chamá-lo, senão vocês vão sobrecarregar o trabalho deles, que ele já tem muito trabalho com as suas empresas, né? Então, só entrar em contato realmente, se realmente não tiver aqui a sua dúvida respondida. Ou no vídeo, ou nesse link que ele deixou. Tá certo? Vamos lá então, mostrar aí o que o Luciano tem de bom para falar para a gente de imposto de renda 2020, para declarar em 2021. Logicamente que é uma gravação, mas dentro dessa gravação vai ter essa resposta. Eu quero saber o seguinte, a dúvida maior que chega para mim é o seguinte, eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse. Cartão de crédito, declara imposto de renda? Vai lá, agora é contigo. Boa tarde, meu amigo Leandro, tudo bem? Então vamos aí tentar ajudar o pessoal a respeito de algumas perguntas do imposto de renda, né? Lembrando que o imposto de renda é um assunto complexo, né? Pergunta em cima de pergunta, mas a gente vai fazer algumas perguntas e tentar ajudar o pessoal, deixando o nosso e-mail aí, o nosso WhatsApp, que para qualquer dúvida eles fiquem à vontade de estar passando para a gente para tentar ajudar todo mundo aí. Todo mundo sabe que o prazo do imposto de renda vai até 30 de abril de 2020, até as 23 horas e 59 minutos. Se atrasar, a multa mínima é R$ 164,75, né? Então vamos ficar atentos a tudo isso para não haver problema, tá? Estar obrigado a declarar, são várias questões, né? Mas entre a principal, aquelas pessoas que ganharam rendimento tributado acima de R$ 28.559,70. Mas existem outras várias coisas que obrigam a pessoa a declarar, como produtor rural, ganho de capital, bolsa de valores, etc. Vou deixar um link onde vai estar tudo que está obrigado a declarar referente a isso. Outra questão importante é o seguinte, quais documentos para ser declarado? Na verdade, você tem que juntar tudo, né? Tudo relativamente a ganho, a pagamento. E daí o seu analista fiscal, no caso do imposto de renda, vai ver o que realmente cabe para você estar declarando, tá? Outra pergunta importante que o pessoal vem fazendo, cartão de crédito, como devo declarar? Cartão de crédito não se declara, tá? Diz o que o cartão de crédito o nome já diz, você trabalha com dinheiro que não é seu, é um crédito, né? Então o cartão de crédito deixa bem claro que não se declara. Dívidas, empréstimo, cheque especial, financiamento, declara, tá? Na declaração de imposto de renda tem uma aba, né? Chamada dívidas. Ali você tem que colocar tudo que você realmente tem de dívida, desde pessoa física e pessoa jurídica. Se emprestou dinheiro do cunhado, coloca lá, empréstimo junto ao meu cunhado, clã de tal, CPF tal, tá? E declara lá. Outra coisa que o pessoal deixa muito, esquece de declarar, são aqueles créditos de nota fiscal paulista. Lá, quando você entra no seu sistema, nota fiscal paulista, existe um informe de rendimento específico para declaração de imposto de renda. Onde o crédito é rendimento totalmente isento e o prêmio é rendimento exclusivo na fonte. Então tem que entrar lá e imprimir isso. Isso é uma questão importantíssima para não cair na malha, tá bom? As pessoas que já têm empresas, né? Que é PJ, né? O seu contador faz toda a contabilidade aonde a retirada de prolabore e o lucro dela tem que ser declarado, né? Retirada de prolabore como rendimento tributado e lucro como rendimento isento, né? Sabendo que o governo está querendo taxar também esse rendimento isento. Mas, por enquanto, referente a 2020, lucro distribuído é rendimento isento. Então o seu contador vai te dar o informe de rendimento com essas informações, ok? Quem tem corretor, investimentos, essas coisas, tem que declarar. Tudo isso são bens, né? Entra na aba de bens, na declaração de imposto de renda. Isso são informações importantíssimas porque aumenta o seu patrimônio, a sua variação patrimonial, tá? Então isso deve ser declarado também. Eu acredito que isso daí são informações básicas, né? Que vocês começam a entender a declaração de imposto de renda. Quem opera com bolsa de valores tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Existem operações que é imposto de renda retido na fonte. Isso dá malha. Ficar muito atento referente a isso, tá bom? Quem opera com várias outras moedas aí tem que ser declarado, tá? Isso aumenta o seu capital. Amanhã depois você vende essas moedas virtuais e isso tem um aumento no seu capital. Então vai lá em declaração de bens e declara essas moedas virtuais aí. É isso aí. Eu acredito que isso ajuda vocês um pouco e a gente vai batendo esse papo. Lembrando que o prazo é até dia 30 de abril, mas tudo indica que esse prazo possa ser prorrogado. Mas ainda não há nada certo disso. Então vamos colocar como prazo 30 de abril. Boa noite. E aí, gostaram do vídeo? Esse é o Luciano, hein? Eu acho que ele tava um pouquinho com medo de mim aqui, viu? De gravar comigo. Porque demorou esse vídeo, mas saiu, hein? Luciano, obrigado aí pelo carinho, pela força aí, dado aqui o canal. Obrigadão mesmo. Estamos à disposição também. Gente, é isso. Vocês viram que cartão de crédito não declara imposto de renda. Porque o cartão é de crédito. E o crédito que você usa dele é da instituição financeira. Portanto, quando você gera o cartão de crédito, o banco, ele gera o informe de rendimentos. E através deste relatório, o banco gera pra você, através do relatório chamado informe de rendimentos, é este relatório que você vai declarar junto para a sua contabilidade. Tá certo? Caso queira fazer a declaração, você tem dúvida, não sabe fazer, não tem condições de fazer a declaração, eles fazem também. Ele é o mesmo que faz a minha, faz do Clóvis e da galera aí. Beleza? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, membros, iniciante pleno, ama o Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.